Mais uma vez, muita fumaça aqui saindo do lixão do povo Ardo Santo Antônio e Nagarco e a comunidade está sofrendo bastante, tanto o povo Ardo Santo Antônio como o centro e hoje amanheceu todo fechado de fumaça, nessa pandemia, muitas pessoas com problemas respiratórios, gripe, a situação está bem difícil e aqui não para não de sair fumaça, muita fumaça, muita mesmo aqui no chão, olha, vocês verem aqui a situação aquela região lá, do lado da Puruca, Puruca, Oiteiros, muita fumaça naquela direção tem uma máquina aqui, fazendo serviço aqui, juntando o lixo, eu acredito que é da prefeitura mas para apagar o fogo aqui, essa fumaça aqui por baixo, vai ser difícil e não é só em um ponto não, o fogo, aqui é visível em vários pontos aqui, a fumaça tem a previsão, tem a previsão de apagar isso aqui, não vai ser tão cedo, olha aí, a fumaça aqui dá para ver, que o foco é em todos os pontos do lixão que fazem, nesse início aqui todinho está queimando por baixo, o pior né, por baixo, porque para revirar esse lixo todo aqui é muitos dias e precisava de muitas máquinas felizmente a comunidade vai ter que conviver com isso por alguns dias